E o cartão de todos, mais uma vez, participando da Feira Saúde Mais de Araguá 2015 agora. E eu estou aqui ao lado do Carlos Adame, ele que é gerente da unidade de Araraquara e Jaú, né Carlos? Agora mais uma unidade além de Araraquara. Nós temos agora, recentemente, inauguramos Jaú, uma unidade de Jaú, então eu sou gerente em Araraquara e Jaú. Que bacana. Mas afinal, explica pra gente o que é o cartão de todos, porque muita gente confunde com convênio, na verdade eu acho que está melhor do que muitos convênios, não é? É, ele não é um convênio. Agora, pela característica, pela forma que é o trabalho, eu acho que ele até atende melhor do que alguns convênios. Por quê? Primeira coisa, o custo é baixo. O custo de você se filiar ao cartão é uma franquia em que você se filia num cartão de desconto. O EDI, esse é o maior cartão de desconto do Brasil. Hoje, tem no Brasil mais ou menos, assim, os números avançam todos os meses, mais um milhão e duzentos mil famílias. Se você pôr isso uma média de quatro dependentes, hoje tem quase mais de quatro milhões de vidas que fazem uso do cartão. Araraquara é mais, acima de dezoito mil famílias. Que legal. Os profissionais da saúde que atendem, ou são parceiros, não sei como pode ser chamado, são todos os segmentos, por exemplo, médicos, ginecologistas, dentistas, eu até conversei com o doutor Leonardo, enfim. Quais são os segmentos que vocês atendem? A forma que o cartão tem, ele tem uma clínica parceira. Essa clínica atende vários convênios, várias situações na área de saúde e atende o cartão de todos também. Então, para que o cartão funcione, ele tem que ter uma clínica parceira oficial, com contrato, com tudo, e é nosso parceiro. E todas as especialidades. Então, se a pessoa quiser ser parceira ou aderir o cartão de todos, paga por pessoa, como é a forma de pagamento, como que funciona o cartão? Não, ele é familiar. Essa taxa que se divulga, que é R$16,75, é familiar. R$16,75? Isso mensal, isso não existe, né? Não, existe no cartão de todos. Existe. E é uma taxa simbólica para a família e tudo que você faz, ele não é um plano de saúde, tudo que você faz, você paga. Você vai lá na clínica, você tem, só que se você tem consultas, um preço muito reduzido, exames, a parte odontológica, a parte de ultrassom, a parte eletrocárdio, tudo que você faz, você faz com desconto. Tanto é que nós temos, espontaneamente, em Araraquara, a procura do cartão, espontâneo. O escritório aberto, a central de atendimento, e as pessoas vão, ó, eu vim fazer o cartão, eu quero fazer, eu preciso fazer. Por quê? Os planos de saúde, existe planos de saúde, atendem, mas existe um custo alto, uma forma difícil para uma camada de população, infelizmente. E a pessoa tem que ir pessoalmente, pode fazer por telefone, qual que é o endereço? Não, existem duas formas. Ela pode entrar no site do cartão, cartão de todos, www.cartãodetodos.com. Ela pode solicitar, através do serviço, nós recebemos automaticamente uma comunicação, a pessoa se identifica ali no site, e nós já recebemos essa informação que ela tem necessidade ou está querendo fazer o cartão. Ou indo na central de atendimento, e você faz pessoalmente. Por telefone não existe maneira. Por quê? Existe uma forma de segurança para que se faça o cartão. Nós temos todos os contratos nossos hoje, são feitos pós-venda gravada. Então você passa lá, você quer o cartão, vai fazer, eu quero o cartão assim, 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 assim. Aí você cadastra. Antes de nós passarmos para o nosso sistema, para se conectar com o sistema e a clínica, nós somos obrigados a fazer uma pós-venda. E o nosso sistema não avança se eu não tivesse a pós-venda gravada. Então hoje é uma segurança. Então é uma segurança. É muito seguro. Então tá bom, sucesso. E muitos mais milhões de pessoas e seres humanos, porque buscando uma qualidade de vida com preço justo, viu? E acessível, não é? Mais uma novidade. Eu acho que o cartão é uma opção que deu certo, que ele está se estendendo a todos os estados do Brasil, e iniciando na América do Sul, certo? E em quatro países, Peru, Chile e Colômbia. O primeiro que está sendo instalado é a Colômbia. Bom, parabéns! E aí E aí E aí E aí E aí E aí